O quebrando a louça hoje é com a mulher melão, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Como você é bonita. Ah, obrigada. Você viu, mama? Viu, Gabriel? Linda. Obrigada. Eu achei que você fosse muito maior. Sério, todo mundo pensa, sabia? Todo mundo pensa, né? É, mas eu sou pequenininha. Você não é pequena, você é compacta. É verdade. É melhor. Bom, tá preparada pro nosso quebrando a louça? Ai, você tá querendo me complicar. Não, eu não mesmo, porque eu nem sei quem que nossa produção colocou aqui. Então, se você vai ficar bravo com alguém, com aquela mocinha de pink ali, ó. Olha, moça de pink. A loira de pink. Eu tô com medo. É, eu não sei. Nem olhei aqui pra ver quem pode estar por aqui, mas, enfim. Você vai escolher o prato, vai dizer se você quebra ou não quebra, porque se for quebrar, aqui, tá? Cuidado que os cacos podem cortar. Será que eu vou quebrar? Não sei. Sei, né? Vamos ver. Bom, antes de mais nada, quando você começou a dançar funk e tudo mais, você imaginava que você ia fazer esse sucesso todo? Você desejava, mas não imaginava? Eu não imaginava. E é incrível, assim, eu sempre gostei do lado artístico. Eu sempre, quando eu era criança, eu olhava aquelas moças capa de revista, via as moças do carnaval e eu admirava muito. Mas lá em Balneário Camboriú, o carnaval não é assim, igual o do Rio, de São Paulo, que é grandioso. E eu já criança, eu já brincava com minhas amigas, subir em cima de um balde, pegar duas vassouras. Como se você tivesse um carro alegórico? Exatamente. É mesmo? Eu criancinha, assim, eu já brincava com isso. Já sambava bem e tudo? Não, sambar, sambar, não sambava bem, não. Então, na primeira vez que eu entrei na Avenida, eu não sabia fazer absolutamente nada. E eu fiquei famosa no carnaval em 2008, desfilando pela escola Vila Isabel, que eu saí de composição num carro, então eram umas 50 mulheres igual a mim, e eu vim de seio amostra e foi por isso que eu virei a mulher melão, pelo tamanho do seio, porque antigamente a mulher, ela só focava no bumbum, né? E a mulher do seio muito grande, não existia. Mas não é tão grande assim o seu seio? Então, é 500ml, é mais ou menos, é porque... Mas quando fala mulher melão, gente, a gente pensa dois melões de fato. Não, mas eu acho que a gente tem que ser prudente, né? A mulher não pode ser bizarra, é de acordo com o meu corpo, foi tudo inteligência do meu médico que me botou na época, e eu nem sonhava em ficar famosa. E pra mim a Avenida foi algo assim muito natural, que já entrei muito desinibida, muito feliz. Mas também, se você desde criança desejava estar ali, quando você entrou, é a realização de um sonho, né? Foi maravilhoso, porque você nunca imaginar ainda, de composição, fazer tanto sucesso, você capa de todos os jornais na época, ganhar uma mídia nacional, e você vindo do interior, até hoje, tipo, não cai a ficha que fez... Tem hora que você fala, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo, é um sonho? É, tipo, sei lá, eu procuro não deixar subir a minha cabeça, e eu faço tudo com muito amor e carinho. E o funk, eu comecei como dançarina, eu não sabia dançar, quando eu subi no palco a primeira vez. Você não sabia dançar funk? Direito não, porque é diferente da mulher carioca, que tem aquilo já de raiz, que é acostumada, desde novinha. É aquele molejo, você já nasceu dançando funk, né? É diferente de uma menina que vem do interior e, tipo, pô, cai de paraquedas, eu tive que aprender tudo no dia a dia, eu ia muito pra comunidade. Mas você sabe que isso é um estímulo pra muita menina que tá assistindo a gente? Claro. Acha que não tem jeito pra dança ou pra chegar aquilo que deseja, e vê que é só ter persistência e determinação, né? O segredo é você querer e acreditar. Persistir, né? Persistir, acreditar. Tipo, no começo muita gente criticou, ah, mas que funk, é, isso que não dá o seu direito, e não sei o que, mas eu, olha, fiz sucesso, graças a Deus, e continuei, e hoje tô aí, ó, desde 2008. Vou te dizer uma coisa, gente, pra chuchar, a gente tombar, não falta. É, mas fica aceitada. Se você vai dar o ouvido pra isso, você tá perdida, não é verdade? Eu não dou, não. Eu também acho. Quanto mais fala também é porque quer dizer que eu tô mexendo com aquela pessoa, né? É verdade. Então, ninguém nasceu de cachorro morto. Então, fale à vontade. É. De 1 a 10, qual que você vai escolher, Renata? Nossa. De 1 a 10, tem algum número de sorte, não? Eu gosto muito do 13, aqui não tem 13, também gosto do 7, vamos dizer que eu posso começar pelo 7. Número 7, o que que você acha dessa pessoa? Ai, essa pessoa... Você não gosta? Eu adoro. Ah, bom. Não tenho o que dizer dessa pessoa, mas ela, pelo incrível que pareça, ela é alvo de muitas críticas. As pessoas têm mania de falar que ela parece homem, que tá tudo errado, que várias brincadeiras comparando ela a personagens de história em quadrinho. Super-heróis, né? E eu acho um absurdo. Porque pra chegar no corpo que essa pessoa tem, primeiro tem que ter muita determinação e foco. Eu acho que quem fala mal dela, porque queria estar no lugar dela. Ih, gente, gosto, cada um tem o seu. E ela tá feliz e diz que sempre sonhou, tá assim, né? Mas ela é atleta e ela faz isso. Eu já malhei com ela demais. Eu fui no casamento dela, sou amiga dela. Eu cansei de malhar do lado dela, ela não toma um suco de laranja. É mesmo? Come tudo certinho, come tudo certinho. Toda regrada, anda com uma armita. Então, essa, ela ganha dinheiro hoje com isso. Ela é a musa fitness, conhecida no mundo todo. Tanto que ela diz que vai adiar o desejo de ser mãe justamente por isso, porque já tem muitos patrocinadores, muitos contratos fechados. Claro, ela virou um fenômeno e tem vários seguidores, várias pessoas que gostam por ela ser assim. Então, eu não quebro, eu acho um absurdo de pessoas que falam mal de Graciane Barbosa. Olha, eu vou te falar, porque a gente conheceu aqui no Mulheres a Graciane, quando ela era ainda dançarina de um grupo e mesmo ela era sequinha. A danada era toda dura. A gente tinha raiva dela, né, mama? É genética. A gente falava, gente, essa menina anda, não balança um centímetro de um lado. Maravilhosa, né? E fora que é um doce. Ela sempre foi muito gentil, muito educada. Ela é muito maravilhosa, muito educada, muito discreta, nunca vi ela falar mal de ninguém. Ela é um anjinho, sabe? Mas olha, quanto mais fala, mais ela fica famosa e gostosa. Alguém vai pagar as contas dela? Pois é, ela tá cheia de patrocínio. Então, eu não quero falar pra ela, ela é minha amiga. Um beijo pra você, Graciane Barbosa. De um a dez menos o sete, Renata. Uau! Vamos para o um. Um. Vamos ver se você escolheu bem. Essa pessoa, o que você acha dela? Essa pessoa também é muito polêmica, né? Mas você acha que é uma pessoa polêmica pro bem ou pro mal? Eu procuro ver somente as qualidades dele, porque afinal de contas ele já ganhou vários títulos como o melhor do mundo. Eu te perguntei pelo bem ou pelo mal, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Falando é polêmico. A gente pensa sempre de uma forma negativa da polêmica, né? É que tem polêmica assim com mulheres, aquelas coisas normais, né? Da classe dele. Todos os mais famosos sempre tem alguma mulher. Alguma história junto com mulher, né? É, mulher, né? Meu bem, e essa pessoa anda junto como esses profissionais do ramo dele. Então, eu também não quebro. Não? Eu acho ele o máximo. Ele ganhou vários títulos de melhor do mundo. Como é que eu vou quebrar pro melhor do mundo? E lindo, gostoso. Quem não queria, né? Eu e ele fácil. Ah, é assim? Ô, Glória, ia ser um sonho aquele homem. Eu acho que eu nem ia dormir nunca mais na minha vida. Vamos mostrar quem é? Ô, pode. Ai, meu Deus. Eu vou levar o Cristiano Ronaldo pra cá. Eu, meu Deus. Eu vou pra Portugal só pra ver esse homem lindo e gostoso. E ele é um... Você falou de persistência. E ele, segundo o que dizem pessoas próximas a ele, ele também é um homem que não acha que ele é o melhor do mundo e pode encostar o corpo. Claro que não. Então, continua se dedicando e fazendo o melhor, né? Mas ele é um vencedor por isso, por acreditar nele. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou de algumas polêmicas. O Cristiano Ronaldo tem algumas polêmicas fortes dentre elas. Uma das nossas colegas. Sim. A Andréa Surac, que lembra um tempo atrás? Quem não lembra? Que namorou com ele, que ele trancou no quarto e aquela estraiada toda. Ô, eu queria ser trancada no quarto, mas junto dele. Você curte tanto ele assim? Ai, quem não curte a preparação física desse homem? Meu Deus do céu. Se ele corre tanto tempo atrás da bola, imagina comigo num quarto. Às vezes, ó. Às vezes pode não ser tudo isso. Duvido, quero prova. Você namorou com o jogador de futebol? Já, o trem é bom. Você acha que essas mulheres estão tudo correndo atrás da toa? Ah, não sei, né? A preparação física deles tem um diferencial, né? Ah, tem, é? Se você comparando o jogador que você namorou, não vou te perguntar quem, para deixar. O jogador que você namorou com outro namorado qualquer, não tem comparação? Olha... Não prepara, eu tô dizendo. Fih? Vou te falar, é algo especial. Ai, por isso que tem tanta mulher atrás do jogador. Ô, tá me dando calorão agora. É por isso que tem tanta mulher atrás do jogador de futebol. Bom, de um a dez menos um, e o sete... Eu vou no seis. Número seis. Ô, já vi. Ele tem um olho bom também, tá parecendo eu? Nossa, eu adoro. Adoro. Olha, eu vou te falar, uma pessoa assim, que é unanimidade no Rio de Janeiro, é essa pessoa aqui. Vou te dizer que não é só no Rio de Janeiro. Acho que no Brasil, né? Acho que no Brasil. Eu não conheço ninguém que te fale mal dessa pessoa. Eu nunca vi também. Mesmo porque, quem fala mal, deve ter um mau humor danado. Deve ser inveja, inveja, porque essa pessoa conquista todo mundo, ele é autoastral. Nunca vê ele triste, se ele ficar triste, é escondido dele mesmo, porque ninguém nunca viu. Sabe, ele é sempre animado, sempre botando todo mundo pra cima, bem humorado. É da minha escola, que hoje eu sou da Grande Rio, tô há quatro anos na Grande Rio. Por mais que eu não vou desfilar esse ano, eu quero dar uma descansada na minha imagem, né? Porque ano passado eu vim pelada, esse ano pelada de novo não tem graça. Ah, você não vai sair? Vou não. Já fiz meu topless antecipado esse ano já, no protesto lá no Rio de Janeiro. Ah, foi isso? Você fez? Eu? A favor do topless. Claro. Você acha que o topless devia ser liberado mesmo? Com certeza. Por quê, gente? Uma coisa tão simples, não sei, a gente usa os biquinis minúsculos. E outra, na novela aparece o da hora. Pois é, aí o povo fica de graça, falso moralismo. Ah, porque não pode? E tem biquini tão pequenininho, uma coisa que eu não entendo. Só tampa o biquinho. Só tampa o bico. Aí você vai mostrar a pessoa pelada, você tampa o bico, é como se o resto não existisse. Pois é. Não faz sentido? O que que tem de tão assim, não o bico, tu sei? Eu acho assim, claro, que a gente tem que ser racional. Ah, vamos poder liberar o topless em áreas da praia, porque também tem áreas que se não a mulher vai dar um quebra-pau com o homem se o homem olhar. Então tem muita mulher insegura e ciumenta. Então bota em pontos. Então a mulher que quer levar a família toda, que não quer deparar com uma moça de topless... Vai na praia Y. Exatamente. E quem quiser fazer topless na praia Y. Ó, ótimo, maravilhoso, não ia ter isso, né? Porque tem muita mulher fresca que vai lá fora, faz topless aqui no Brasil e fica fazendo a virgem. E lá fora tem óleo que tem mulher de todas as idades. Pois é, que é uma mulher. Tem senhora, gente, de 70 anos de topless. E outra coisa que eu quero falar aqui, ó, pra esses machos safados que adoram ficar olhando, são tudo moralistas. A minha mulher não pode. Ah, te manca, né, meu bem? Te manca, seja mais seguro, dê mais atenção a ela e deixa ela de topless, que ela não vai te trair por causa de um topless. Mesmo porque quem quer trair não precisa de um topless. Não precisa de nada, gente. Quem quer trair, seja homem ou mulher, vai lá e trai, né? Claro. Quanto mais você prende, pior é, parece? Pior. Porque mostra que você é insegura. Sabe, eu sou uma mulher fiel. Então, mas você sabe que esse é um outro preconceito que existe. Tem muita gente que acha, ah, mulheres que fozam pelada, que saem nuas na avenida, são mulheres fáceis. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Eu quero prova, não é assim. Mas não é? Não é um preconceito assim? Tem uns machos que pensam, né? Tudo a cabeça pequena. Deve ser, aqui é a vida e tem esse pensamento de machismo. Eu não gosto, não. E essa pessoa não é nada machista. Eu falei que não conheço uma pessoa que não gostava dessa pessoa, mas conheço uma. Quem? Que na verdade é uma pessoa que sacaneou bastante. Lembra a história do Amir que fingiu que estava morto? Não, mas ele adora, você está por fora. Hã? Adora. Não, ele. Ah, tá. Ele falou que não... Então, mas é porque ele ficou triste, porque eles eram muito amigos. É, mas aí quem não ficaria bravo? Pois é, mas eu acho que eles ainda voltam a ser amigos. Sabe o que eu acho que falta? Falta um amigo chegar e falar, desculpa, perdi na brincadeira e foi mal. Ah, eu gosto disso. Porque eu acho que o problema não é a gente fazer uma brincadeira inadequada, pesar. É a gente não ir lá e falar, puxa, desculpa, não era a minha intenção. Mas eu acho que já está tendo amizade, porque o Amir já está frequentando a escola, entendeu? Então, pode ser que você... Ele é o nosso rei de bateria, pode mostrar? Pode, Déf. Olha, gente, sou apaixonada por ele, amor. Mas também, como não gostar do David Brasil? Não tem como. Não tem como. Show de bola, beijo. Ele ama. Uma pessoa tão bem resolvida, não é verdade? Bem resolvida, você falou tudo. Olha, eu acho que David Brasil, assim como o Gominho, são pessoas que... Amo o Gominho também. Sofreram um preconceito tremendo, deram as costas para essa gente e provaram por A mais B o quão talentosos que são. Não é verdade? Nossa, por talento. Tanto um quanto o outro. Um beijinho para os dois. Adoro. Beijo para você, David Brasil. Agora, o próximo número... Ah, cinco. Número cinco. Quem será que está no número cinco? Gente, eu estou tão boazinha. Você está boazinha. Não sei se conhece que você vai ser muito boazinha. Eu acho esse bofe o ó. Você acha o bofe o ó? Eu sou muito a favor das mulheres. Eu, como mulher, eu tenho que defender as mulheres e não posso aceitar e nem admirar uma pessoa que já agrediu a namorada. E quantas mulheres passam por isso e não falam nada por medo ou vergonha, né? Não pode. Meu pai, desde criança, me ensinou. Um homem não deixa nunca um homem triscar o dedo em você. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu tenho pavor de homem covarde que bate em mulher. Isso é covardia, mas por que não pega ninguém forte como ele para bater? Porque aí apanha, né? A mulher é tão frágil, a mulher é tão delicada e passar por isso não precisa, né? Sem falar que é uma humilhação, é uma agressão. E essa pessoa fez isso há um tempo atrás e parece que depois anda como se nada tivesse feito, né? É a impunidade. Eu, de repente, por ele ser um homem famoso, que todas as mulheres querem ter, por ele ser o ex-namorado de uma cantora muito famosa, que eu adoro, acho super talentosa. E essa cantora sofreu nas garras dele. Então, eu quebro mil pratos para ele. Vamos mostrar? Olha, o Chris Brown. E é tão triste quando a gente vê um menino talentoso, como você diz. Tão novinho, com um ato de brutalidade cruel desse jeito, né? E machucou demais. Machucou. Apesar, gente, dar um tapa já é agressão. Não precisa machucar horrores para ser considerado agressão física, né? Então, vamos deixar um recado para todas as mulheres que estão nos assistindo. Nunca deixe um homem triscar o dedo em você. Não se bate com uma mulher nem com uma flor. E não pode ter, gente, vergonha para denunciar. E tem que levar a denúncia até o fim. Porque depois, na hora que você vai fazer a denúncia, eles dizem que vão melhorar, ajoelham, pedem, pelo amor de Deus, para você esquecer. E bater uma vez, fica esperto que pode vir segunda, terceira, quarta ou até chegar a matar. Quantas mulheres passaram por isso? Vários, vários. Passa todo dia, a gente está aqui agora e tem mulher apanhando na rua. Denuncia. E isso em todas as classes sociais. Não é classe menos favorecida que sofre com isso, não, viu? Você sabe que muitas vezes, a mulher de uma classe menos favorecida, ela vai, mesmo dependendo do homem financeiramente, e faz a denúncia. Uma mulher de uma classe social mais avançada, se sente humilhada. O que as amigas vão pedir, perguntar, o que elas vão falar, o que ela vai dizer. É mesmo. Gente, independente de que classe você pertence, você bateu, apanhou, tem que denunciar. Isso é muito triste. É triste, né? Então, por isso que eu não gosto dele, eu vou quebrar. Então, quer, cuidado com as suas pernocas, né? A nunca mais mexer com mulher nenhuma. É, uma boa. Vai lá. Cuidado. Nossa, esse espatifou bem, hein? Foi com raiva. É, foi bem, espatifou. Dois, três, quatro, oito, nove ou dez? Eu vou no dez. No dez. Quem será? Um dez. Ixi. Ui. E essa pessoa... É. Essa situação é fofa? Já foi muito. Hoje você não gosta mais? Não sei, eu acho que perdeu aquele brilho, sabe? Tá muito enjoativo. Tá meio morno, né? Tá muito morno. Não tá tendo o que o povo gosta. Não tá tendo mais comentário. Eu acho que eles precisam reinventar essa situação. Que já ficou muito na mesmice, sabe? Ficou meio carta marcada, né? Carta marcada. A mulherada parece que não vai lá pra jogar. Você não fez reality show, não? Ai, não gosto. Você não gosta de convidar, você não iria? Já me convidam tanto, todo ano, me falam que eu tô lá, que eu vou e eu não vou. Mas por quê? Eu não gosto de nada que eu não tenha o controle da situação. Eu não gosto de servir de marionete pra nada, nem pra ninguém. Eu lá, eu não sei o que a edição tá fazendo. Você fica vulnerável, né? Totalmente vulnerável. Eu não sei o que que estão fazendo. Odeio, sabe o quê? Eu repugno. Você tá aqui, a pessoa tá te amando, você vira as costas e fala mal. E reality show é assim, né? É, reality show é. Mas eu não sei se também, não sei se você tem a mesma visão que eu. Parece que todo mundo acha que entra no reality show, tem que logo fazer um parzinho. Porque parzinho, enquanto você tem um parzinho, você fica mais um pouco. Exatamente. Quer dizer, então não tem ali um sentido daquela relação? Todo mundo se ama no reality show, todo mundo vai casar, sabe? Todo mundo tá apaixonado. E a mulherada tudo quer sair de lá pra pousar nua. Não tem nem o propósito do jogo, que ali é um jogo. Mas você tem que ser verdadeiro, você tem que ser legal, você tem que ativar o público. Mas nas primeiras edições tinham isso, né? Então... A Grazi, por exemplo. Era maravilhoso. Não é? No entanto, até hoje a gente sustenta. Saber na saco. Até hoje, sabe, se consagrou e começou tudo dando reality. Mas elas foram verdadeiras. Eu acho que essas levas de hoje é difícil, né? Qual o problema dos participantes? Eles tentam evitar o voto entre si. Tentam fazer a linha entre si. Ok, mas quem tem que decidir é o público. Sim, mas por exemplo, se eu tô jogando e você tá jogando, temos mais 10 aqui jogando. Certo. Vamos escolher quem vai sair. Você tira o mais forte. Ótimo, mas você também não tem que agir com maldade. É, você fica fazendo intriga, fica fazendo fofoca. Eu acho que ninguém gosta disso. Não, ninguém gosta. E assim, o Célio de Show, eu tô muito poluído disso. Vamos mostrar quem é, por isso aí. Então, eu não tô gostando. Por favor, a gente muda. Tá assistindo Big Brother? Tô nada. Você sabe que eu assisto, assisto, eu não consigo torcer pra ninguém? Pois é. Sabe o que eu tô achando um pouco interessante, assim, o cowboy, aquele lá que é... Ah, o cowboy. A mama não suporta ele, eu gosto dele. É, amor. Ela não gosta, ela diz que acha ele falso. Eu gosto do menino. Então, mas eu também tô vendo muito, sabe? Eu gostei dessa simplicidade, assim. Mas não tô torcendo pra ele, não tô torcendo pra ninguém. Eu também, não sei nem o nome de ninguém. Tem horas que eu gosto da Marisa, tem horas que eu acho que a Marisa... Deus me livre, fica só no campo, porque não vai conversar com as pessoas. Coisa estranha, né? Ah, não, vamos mudar isso. Então, vai, vai quebrar? Quebro. Então, vai lá. Quebre. Ui. Nossa, tudo quicando forte hoje, hein? É, porque eu tô muito violenta com essas quebrações. Você tá forte. Você tá treinando demais com a Graciane. Tô nada, tô tão fraquinha. Olha, coisa que você não tá... É fraquinha. Olha pra cara dos meninos aqui, você vai ver se eles acham... Vocês acham que ela tá fraquinha? Ah, que desmacham demais. Não vou nem citar nomes, vocês vão dormir tudo no quintal, nem no sofá. Obrigada, meninos, vocês são demais. Não tem quintal, é na garagem. Ah, porque eles são gentis, sabe? São muito educados. São educados, são gentis, mas são homens, né? De dois, três, quatro, oito ou nove? Dois. Prato dois. Quem será? Será que eu tenho que segurar a foto? Porque às vezes eu acho que eu vou acabar derrubando o prato. Oi. Essa pessoa... Ah, então, né? Não gosta? Eu gosto, mas ela faz a linha que, sabe, muito brasileira, quer imitar a gente e, tipo, faz muita linha, meu bem. Você imita todas as brasileiras, bota funk na tua música e faz a louca, faz a linha que é a percussora de bumbum nos Estados Unidos. Não dá, né? Não dá. Ela usa o funk pra se promover, sendo que ela que criou a... Ela botou um, tipo, uma parada no clipe dela, assim, quando a gente faz cantando funk, aquele ritmo, fez até aquela montanha no joelho que a gente faz. E balançou direitinho, né? Balançou direitinho. Ela arrasou, né, meu bem? Mas é pura imitação de brasileira. Mas a Vera teve uma professora brasileira que ensinou ela, né? Ai, mas olha, meu bem, não. Brasileira é brasileira. Negócio dos Estados Unidos é a comissão de frente apenas, sabe? Ela antigamente era toda estranha, agora que botou o bumbum pra jogo, virou a rainha. E ficou bonito, pelo menos, o bumbum? Ficou, eu gosto, acho chique e tal, mas, meu bem, puro fake você, né? Muito brasileira, sei lá, não comprei muita tua ideia, não. Eu tenho que te ensinar mais, você botou muito bumbum. Aqui é tudo natural. Ah, o senhor não é prático, não? Jamais. Ah, porque é tão bonitinho, redondinho. É, Marta, em Brasília, muito treino, você tem que aprender a treinar, você tem que ter umas dicas melhores, não é só rebolar, não. Você faz agachamento? Faço, agachamento, quatro apoios. Quanto de peso? Porque a gente tem gente que fala assim, ah, eu faço agachamento, agacha sem nada. Não. Tem peso, né? Tem, mas eu, tipo, eu nem sei direito quanto que é, porque eu treino com o personagem, ele vai botando. Ah, ele vai botando, mas não deve ser pouco, não. Ah, mas eu nem treino tanto assim, porque hoje em dia, a tendência não é mais aquela mulher marombada, que já foi, é a gente um pouco mais seca, então eu procuro não pegar muito forte. Pra não deixar o músculo muito marcado, né? Tem que ficar mais feminina, hoje em dia a moda é mais cinturinha fininha. É, mas você tá bem assim, a perna tá durinha, tá musculosa, mas não tá exagerada. Tá, mas não tá exagerada não, tá tudo na medida, e ela, tipo assim, eu achei que ela exagerou muito no bumbum, acho que ela botou muito silicone, meu bem, hello, né? Silicone dá problema demais. Vamos mostrar quem é? Ah, Niki. Niki. Você acha que ela exagerou, é? Eu achei, tá muito artificial, sabe? É que só tem o rosto dela, não viu nenhum... Eu dou uma estica pra ela, se ela quiser um trem, não... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá falando que hoje em dia, a mulher tem que buscar, na sua opinião, o que você faz, ficar com o corpo bonito, mas sem ficar exagerada. Exatamente. E essa moda de hidrogel e tantas substâncias se coloca em busca da beleza, sem pensar na saúde. Eu acho isso. O Dressurá que passou por isso. A gente tem que pensar nas consequências, né? Eu acredito, assim, na ação e reação. Nada vem de graça. Ah, eu não acredito, assim, ah, eu tô pagando, não sei o quê. Você pode até pagar, mas por algo que você fez. Se você sabe que uma substância só pode ser ingerida em pequena quantidade, você bota numa quantidade absurda. Absurda. Isso pode te dar problema. É a mesma coisa de amigas minhas que já tomaram anabolizantes e ficaram com câncer, ficaram doentes, porque se injetava todos os dias. Então, graças a Deus, passa um pouco dessa moda de mulher muito exagerada, que eu acho que as mulheradas vão botar um pé no freio. A Andressa veio aí... Tudo pela beleza, né? Tudo pela beleza e sem pensar em consequências. Não existe segredo. É treino e dieta, uma alimentação adequada. Mas sabe o que é? A maior parte das pessoas quer deitar. Preguiçosa. É, e acordar maravilhosas. Preguiçosa. Preguiçosa. Porque pra gente ter as coisas, a gente tem que abrir mão de outras, né? Com certeza. Tem que... Você tem que ter uma dor, você tem que passar uma vontade, você tem que fazer valer. Então, se a pessoa quer ficar linda e maravilhosa, treino e dieta. Não adianta você ir num consultório, se injetar de substâncias que pode trazer mal e ir até a morte. Piora que é verdade. Eu gosto muito da Andressa, ela passou por maus bocados, sabe? Comoveu todo mundo. Mas você viu o que ela falou que ia fazer? Gente, ela passou por maus bocados, mas podia ter piorado mais a situação. Ela ia atirar um dedo do pé pra ficar com o pé mais fino e costela pra ficar com a cintura fina. Gente... Olha, tem que ter... Tem que ter senso. Tem que ter juízo. Pelo amor. Não vale tudo pela beleza, sabe? E a beleza tá nos olhos de quem vê. Mas ainda bem que Andressa Uraque até começou a falar tudo que ela pensou em fazer e o quanto que aquele momento difícil de vida dela, que ela passou, fez ela acordar pra uma realidade diferente, que isso ajuda tantas meninas que muitas vezes estão pensando em fazer o mesmo tipo ou tipos similares aí de atitudes absurdas, né? É tão bonito uma mulher natural, é tão bonito uma mulher que tem uma vida saudável, tranquila. E a gente tem que ser bonita de dentro pra fora, né, meu bem? Porque o que adianta ser uma barba e ser chata, nojenta ou de parte? Ah, nada. Vai quebrar? Vou quebrar, querida. Eu te dou uma aula depois de como ser melhor brasileira, sendo muito silicone no bumbum. Olha, ela quase te acertou. É? Ela veio com raiva. Ela veio com raiva de ti. Fica não, Nick. Eu gosto de você. 3, 4, 8, 9. Gente, eu tô tão mal, eu quero ficar boazinha de novo. Quer ficar boazinha? Que número você acha que é o número boazinha? Oito. Oito, será que é o número do... Vou ficar boazinha? Renata escolheu o número oito. Número oito, muita confusão. Muito barbado. E não é de hoje, né? Nossa, a vida toda. Eu não entendo por que que esse ritmo tem tanta confusão. Sendo que é um ritmo milionário, que todo mundo gosta. Mas será que não é isso? Que às vezes o dinheiro atrapalha em alguns desse ritmo. Outros acabam até em função da fama, meio que não estando preparado. Enlouquece, né? É o caso da... Do parceiro desse aqui, da dupla. Passou por isso, né? Gente, uma pessoa tem tudo o que sonha. Aí chega. Fama, dinheiro e poder e se perde. Acha que tudo é festa, que não vai acontecer nada, que pode fazer acontecer. E esse aqui segurou muita onda. Eu achei certo dele se separar. Que ele estava vinculando o nome dele a uma situação que estava totalmente queimada, errada. E que ele tentou ajudar por tanto tempo. Agora a gente entra naquela outra história. Mas a gente tenta ajudar o outro, tem que querer ajuda, né? Exatamente. Tem que pedir ajuda. Gente, mas olha por que uma dupla tão maravilhosa. Ótimo. Que já balou tanto, tantas noites, tantos bailes. Acabar dessa maneira, imprudência do parceiro, né? É muito triste. E também nem pensou nessa pessoa aqui. Porque se tivesse pensado, não tinha apontado tanto. Isso porque já tinham separado há um tempo atrás. Resolveram voltar porque... Ah, não, agora eu vou tomar o jeito, as coisas vão funcionar bem. Não adiantou, né? É muito triste. Vou mostrar quem é. Rick, da dupla Rick e Renner. Renner passou por... Olha, eu vou te falar. Eu conheço essa dupla há bem uns 20 anos quase. E quantas foram as vezes, né, mamã? Que Rick e Renner vinha pra cá. Rick chegava. Cadê o Renner? Nada do Renner. Nada do Renner. E sempre... O Rick... Eu acho... Gente, não tô falando mal do Renner, não. Tô dizendo o que a gente via aqui. O Rick sempre foi meio um paizão. Sabe o irmão mais velho do Renner? Orientando, falando. Mas quando se tem um vício, aí pode ser bebida, pode ser tanta coisa. É triste. É triste demais. E chega uma hora que você fala, bom, eu tô de mãos atadas, já fiz o que eu podia, agora eu não quero mais. Porque começa interferindo a vida da família dessa pessoa também, né? Do Rick, por exemplo, né? É verdade. Ele até deu uma declaração que ele tem faculdade de filho pra pagar, tem família pra cuidar e não pode jogar a vida dele no lixo pra tentar ajudar um, prejudicar tantos outros. Não pode. Ele fez a coisa certa, pensou no lado dele, teve amor próprio. Se a pessoa não se ama, paciência, né? É triste. Mas não tem como levantar uma pessoa do buraco sem ela querer. Ainda bem que parece que o Renner, pelo menos numa entrevista que eu vi, ele disse que ele de fato ficou um tempo numa clínica, que ele agora vai ficar longe de todas as dependências que ele tinha, que ele agora, se não me engano, virou evangélico, vai fazer CD gospel pra conseguir sair dessa situação tão difícil. E a gente tem que dar, eu acho, um voto de confiança pra todo mundo que quer mudar. Fácil não vai ser. Vai ser difícil, mas tem que vencer uma batalha a cada dia, né Renner? Toma, Ara. Sorte pra ele. É verdade. Um beijo pra você, Renner, viu? Juízo, menina. A gente gosta tanto de você, você é tão talentoso. E um beijo pro Rick e pra família todinha. Mais um. Três, quatro, nove. Eita. Eu vou de nove, que tá aí mais pertinho de você. Tá bem que eu voltei a ficar boazinha, que eu tava quebrando. Vamos ver se vai continuar boazinha? Tô boazinha. Tá boazinha ainda? Tô boazinha. Eu gosto dela, acho ela maneira. É uma das primeiras, foi a primeira, né? A primeira, eu acho que ela é importante até pro movimento do funk, que graças a ela também, o funk tá até hoje fazendo o maior sucesso, porque ela levantou a bandeira e não caiu fora, igual muitas caem depois que fica famosa, vira as costas pro funk. Mas não tem rivalidade entre vocês? Não. Isso é um mito. Eu não tenho. Você não tem? Isso é um povo que inventa, né? Quer botar fofoca. Ela é pra dar notícia também. Ela não é minha melhor amiga, porque não vive na minha casa, mas é minha convivente. Sempre quando eu vejo respeito, a gente se fala às vezes, quando pode. E eu admiro, quero mandar um beijo. Acho que ela arrebentou. E ela não virou as costas pro movimento, que tem muitas, meu bem. Que depois que tá no poder, fala tchau, não conheço mais o funk, agora eu virei pop. Vamos mostrar quem é? Olha, a Mulher Melancia. A Mulher Melancia, que arrasou quando foi, dançou com o Creu, fez sucesso. O funk ainda era muito morninho na época, jogou o funk pra rede nacional, todo mundo gosta dela, já fez várias capas de revista. Dizem que é uma ótima menina, eu não a conheço. O que é povo batalhadora, e eu também sou uma fruta como ela, então, ó, um beijo pra ela. Beijo pra Mulher Melancia, vamos deixar lá aqui então. Trabalhadora, batalhadora, isso aqui, né? Três ou quatro? Vamos de quatro. Olha, vai restar o três, que eu não sei nem quem é no três, nem sei quem é no quatro. Essa pessoa. Ô, gente, olha, gostei. Gostou? Gostei muito, porque ela tá estreando no Carnaval Carioca. Hum. Ela tá arrasando, tá gerando notícia, pisou na avenida esses dias, por mais que teve gente que falou mal porque ela tava com tampão de ouvido, ela é artista, né, gente? Ela também tem que ter cuidado do ouvidinho dela, ela trabalha com isso, isso não foi desrespeito de forma alguma. Teve gente que falou isso? Falou, menina, sabe, um monte de site que ela, ai, tava usando tampão. Mas o tanto que ela sambou bem, ninguém falou, né? Pois é, com um figurino maravilhoso, e fora que ela é um carisma só. É. Sou apaixonada por ela, já conheci ela, já me tratou super bem. Gente, ela é sucesso, tem que aceitar. Tem que aceitar, mesmo que você possa não concordar, se ela tá numa escola, você toda escola, tem que parar, tem uma rivalidade boba também, né? Rivalidade besta, né? E ela tá arrasando e tenho certeza que o carnaval é dela esse ano. Vamos mostrar quem é? Cláudia Leite, nossa Apucaí, a coisa mais gostosa do mundo. Um beijo pra você, Cláudia Leite, arrasa. Ela já deu uma prévia, né, no ensaio técnico. Nossa, como sambou, né, menina? Sambou, foi carismática. Tinha segurança aberta? Essa tinha, mas ela é uma estrela, uma diva, que tem que ser protegida realmente. Não que, ai, ela foi demais. Não, gente, é Cláudia Leite, tava loucada. Às vezes até a própria escola também fala, ó, vamos colocar mais segurança pra controlar a multidão, né? Isso, porque é a primeira vez também que ela pisa. Ela é algo novo. Ela deu aquela prévia no ensaio técnico. Depois todo mundo acostuma, né? Gente, imagina essa mulher no dia do desfile, como é que vai estar? Não existe nem falta. Radiante. Vai estar burbulhante. Amo. Essa pessoa... Eu odeio traição. É, foi meio escancarado. Muito escancarado. A pessoa não merecia. Tudo bem, me desculpa, a mulher dele perdoou, né? Paciência. Mas eu não gosto de homem que trai. Você perdoaria uma traição? Isso é muito difícil. Eu vou te falar, eu acho que não, né? Porque quem faz uma vez... E você não vai ficar depois com aquilo na cabeça? A pessoa atrasa 10 minutos e você fala, ih, deve estar com fulano, com ciclano, né? Então, por isso que é melhor tirar o time de campo, né? E ele foi uma explanação demais. Brasil inteiro viu o caso. Brasil inteiro acompanhou. Ele veio com desculpinha que foi só um beijinho, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Ué, mas só um beijinho já não é traição? Claro que é. Se você tem um compromisso com a outra pessoa e não tá acertado entre os dois, que isso é permitido, é traição. Eu vou te falar, ele é tão babaca, me desculpe, que ele nem escondeu. Ele fez isso no meio da rua. Isso foi. Ele não pensou na mulher dele. Até mesmo porque ela também é uma pessoa pública, né? É uma pessoa pública. Me desculpe, mas olha, eu te adoro. Eu acho que você é um artista imenso, um apresentador maravilhoso. Mas você pisou na bola legal. Eu não vou se afavor jamais desse seu comportamento. Vamos mostrar quem é? É ele. Marcelo Adnir. Foi muito chato, né? Foi a traição mais polêmica dos últimos tempos, né? Acho que foi uma das mais escancaradas. Porque no meio da rua... Foi demais. Gente, ele não pensou nem assim, poxa, eu vou trair meus problemas, eu vou fazer escondido, sabe? Ele expôs... Ainda mais nos dias de hoje. Com o telefone celular, todo mundo tirado. Todo mundo vira paparazzo, né? Então, pois é. E ele foi pego pelo paparazzo. E ainda tentou correr atrás do paparazzo. Uma confusão. E não teve jeito. Caiu na mídia, foi compartilhado. Foi o que você disse. Tudo bem que a mulher dele, a Dani, que a Labresa aceitou, falou que perdoou, tudo mais. Tá bom. Mas dizem que eles estão meio estremecidos ainda, né? Como é que não vai estremecer? Eu não sei. Um casamento que era bacana, legal, todo mundo admirava. Aí pega, pisa na bola, e aí? Pois é. Querido, eu quebro sim. Então vai lá, quebra. E ó, espero que você não faça isso de novo, né? Na frente de todo mundo, todos os paparazzo pegando. Tchau pra você, ó. Nossa, hein? Esse foi longe. Foi. Com raiva, pra largar de ser macho tafado. Esse foi bem longe. Olha, deixa eu passar pra vocês o Instagram da Mulher Melão, da Renata Fisson. Quem quiser pegar as fotos, quem quiser saber onde ela vai estar, fazer show. E também faz participações, né? Eu faço demais, a gente anda demais. Olha, o Instagram é arroba Mulher Melão. É, arroba Mulher Melão. Só seguir lá, tá bem bacana. E carnaval, nada de você na Avenida. Ai, esse ano, ai, tô fazendo a luma, sabe? Dando um descanso pra imagem. Só no que vem? Só no que vem, aí eu saio pra o quebrar. Sucesso pra você. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Espero você mais vezes, viu? Obrigada mesmo, ó. Mulher Melão.